Esse ano de 2021 foi um ano bem movimentado na área da saúde, desde o avanço na vacinação contra a covid, liberação do uso de máscaras, infelizmente atrasos em cirurgias eletivas e por aí vai, inclusive também problemas na gestão do SAMU. Para fazer um balanço desse ano, o Balanço Geral conversou com o secretário de Estado da Saúde, que traz agora um panorama do que foi 2021 na área da saúde em Santa Catarina. Vamos acompanhar. 2020 deixou na memória cenas tristes causadas pela covid. A esperança de frear as mortes chegava no mês de fevereiro, mas a vacinação demorou para ganhar fôlego. Não poucas vezes virou alvo de polarização política. Anúncios do governo federal eram feitos sem haver conversa com as secretarias estaduais de saúde. Novas faixas etárias entravam no calendário sem que detalhes técnicos fossem debatidos. Teria faltado o planejamento das ações? Nós tivemos quatro ministros da saúde em dois anos de pandemia. Isso é um fator complicador. O nosso colegiado de secretários de Estado da Saúde sempre teve um diálogo muito aberto com o ministério. A gente sempre trouxe as questões técnicas. Nós fomos surpreendidos, sim, por algumas falas, mas mesmo as falas antecipando uma ação ou outra não nos pegaram de surpresa ou despreparados. Tanto que nós rapidamente nos adaptamos a isso. Mesmo com atritos e discordâncias, avançamos na imunização. E aí começou o debate de liberar ou não o uso de máscaras ao ar livre. Teve quem se antecipou. Os prefeitos estão desobrigando as pessoas que estão com o esquema vacinal completo a andar em locais abertos sem a máscara. O Criciúma também pretende isso. Tem regras que são muito claras, que elas precisam ser cumpridas. Essa é uma doença infecto-contagiosa que as pessoas transmitem para as pessoas por via aérea. Então, os técnicos trazem essa segurança para o processo e cabe ao gestor ter esse entendimento. Mas eu entendo que, eventualmente, algumas angústias, algumas decepções, desilusões ou necessidades têm interferido no processo de gestão. Mas que rapidamente esses deslizes, vamos dizer assim, foram consertados. Hoje, com mais de 70% da população geral com o esquema vacinal completo, é hora de pensar em outro problema. Uma montanha de cirurgias eletivas que se acumulou nos últimos anos. Mais de 100 mil procedimentos estão na fila de espera. Eu estou esperando a cirurgia desde 2017. Fui lá agendar, né? E é a cirurgia do meu ombro. Estou nesse tempo na espera. Será que agora compensa fazer ainda? Em setembro, o governo lançou o desafio de fazer em seis meses 40 mil cirurgias eletivas. Não seria utopia? Um ano e seis meses ele teria que fazer 183 cirurgias por dia. Sábados, domingo, feriado, atravessar Natal, Ano Novo. Então, cuidado, boca com o que falas, porque você vai acabar se transformando em alvo de chacota. O secretário de saúde garante que não. Nós temos das 40 mil que entraram, 22 mil já sendo realizadas, várias delas, e algumas em fase D até final de janeiro, fevereiro. A nossa expectativa é que a gente consiga tirar esse sofrimento das pessoas muito em breve, talvez mais rápido até do que nós imaginávamos. Mas tem outro assunto que não saiu de pauta em 2021 na saúde. A precariedade no atendimento do SAMU tomou contornos dramáticos. Salários e direitos de trabalhadores atrasados, greves, ambulâncias sem médicos. Foram inúmeras ameaças de romper o contrato entre o Estado e a OZZ. Não passou de discurso inflamado. Agora o contrato está prestes a terminar e ainda não foi escolhida uma nova empresa. O que só deve acontecer no dia 23. E se ocorrer algum problema no processo, o serviço pode parar em pleno final de ano. Poderia ter sido antecipado se nós não fôssemos afastados em abril, né? Do contrato que termina em 31 de dezembro deste ano, é um contrato findo. Nós estamos organizando uma nova forma de gestão, melhor do que a anterior. Mas se tudo que estivesse programado não tivesse sido desconstruído, talvez a gente pudesse, eventualmente, provocar uma situação mais grave e fazer uma ruptura de contrato. Mas o fato é o seguinte, o contrato está terminando, nós temos soluções para isso, a empresa foi notificada, melhorou o seu processo de trabalho quando nós atuamos e agora nós vamos partir para um outro capítulo dessa história, muito melhor do que o anterior. O secretário se refere ao processo de impeachment do governador, que foi inocentado no caso dos expiradores. No entanto, não anula a suspeita de envolvimento de outras pessoas do alto escalão do governo. O processo segue na justiça. Ao que tudo indica, 2022 reserva muitos desafios. Ativar a política hospitalar catarinense, nós saímos de 117 hospitais para 173, 310 milhões de anos para 630 milhões de anos, avançar ainda mais na terapia renal substitutiva, porque a questão das diades está resolvido. Estamos trazendo uma nova forma de gestão para o SAMU, então nós iremos, sim, regionalizar o acesso às pessoas, diminuir o tempo de espera e qualificar ainda mais os serviços ofertados.